Este é um exemplo de uma versão antiga do xadreco Acho que é a versão 1.0 É de 1998 Rodando num 486 Apelidado de hamster Que é um Epson Action Note da série 500C Você vê que a interface Simplesmente pergunta quem joga de brancas H, humano, C, computador Colocar humano de brancas Computador de pretas Nível de dificuldade 2 E aqui aparece um tabuleirinho colorido E pergunta qual o lance que eu quero executar Então eu vou jogar por exemplo E2, E4 E não sei se dá pra notar aqui no cantinho Fica um tracinho girando Que é uma barra vertical Uma barra normal Um if E gira E ele jogou B8C6 Se eu colocar Help Aparece aqui uma lista de comandos Eu posso escrever Desisto Impact Versão Pra saber mais sobre E lista pra ver a lista de lances possíveis Vamos colocar versão Xadreco versão 2.0 Baseado no algoritmo Minimax 11 do 3 de 98 E aqui Outro Help Lista de lances possíveis Lista Aí ele me mostra aqui no canto direito Uma lista de lances Tudo coloridinho E eu posso escrever Desisto As brancas abandonam Quer recomeçar? Não Um dia pra ver o diretório atual dele E é esse O Xadreco 2.0 O Xadreco 2.0